Exportações da China podem influenciar mercado global e criptoativos. Estamos falando aí de uma nova crise similar à que aconteceu dois anos atrás, que é relacionada aos semicondutores. Então eu lembro, por exemplo, quando eu fui montar o computador que eu utilizo agora para gravar vídeos e tudo mais, eu tive uma dificuldade tremenda e mesmo pechinchando bastante, foi difícil comprar a placa de vídeo, foi difícil comprar os componentes e as coisas estavam muito caras, principalmente produtos eletrônicos. Por quê? Por conta do Covid, na época foi por causa do Covid, por conta do Covid a gente viu aí problemas logísticos. Então existiam sérias restrições para que a logística acontecesse. Então várias pessoas perdendo a vida, várias pessoas adoecendo, problemas generalizados no mundo todo relacionados à logística, à entrega. Então os semicondutores existem, existiam, os produtos estavam lá, só que houve uma perda grande aí em relação à produção. Então você não tinha a mesma quantidade de funcionários produzindo por conta aí da doença, das restrições, empresas que foram obrigadas a ficar fechadas em várias partes do mundo. A gente teve o problema logístico e no fim das contas culminou em preços super altos e que fez a economia dar uma estagnada. Então a economia mundial estagnou por conta disso e em alguns lugares chegou a retroceder. Só que agora a questão, por incrível que pareça, é por culpa diretamente de uma escolha que os Estados Unidos fez. Então, recentemente, os Estados Unidos começou a circundar, a rodear a China. Eles começaram a conversar com países que oferecem insumos, os semicondutores e também o maquinário necessário para que a China venha a produzir os chips. E dessa maneira, a China teve uma queda avassaladora na sua produção. A gente não está sentindo isso agora, mas a gente provavelmente vai sentir daqui a alguns meses. Por consequência, você fala assim, não, beleza, mas qual o objetivo dos Estados Unidos? O pessoal que estuda esse assunto aponta que é porque eles não querem que a China evolua na área de inteligência artificial nesse momento e não tem um avanço tecnológico. Só que o problema é que a China não produz só para si mesma. Ela produz, inclusive, para o próprio governo norte-americano, para o próprio país, Estados Unidos. Ela tem contratos com vários países no mundo todo e ela não está conseguindo entregar esses contratos, esses acordos que foram realizados por conta das restrições originalmente realizadas pelos Estados Unidos. Então, isso pode ser uma tacada dos Estados Unidos para tentar se manter no poder, porque eles estão atacando as criptomoedas loucamente para que elas não avancem. E isso ocorre porque o governo norte-americano está entrando em declínio em relação à potência mundial. Então, o reset foi iniciado, um novo país, uma nova economia emergirá mediante esse caos, a ordem pelo caos. E o que acontece é que os Estados Unidos estão tentando se agarrar em qualquer oportunidade que ele tem para não afundar. Então, uma das possibilidades que eles querem impedir em relação à China é essa, tá? Eles querem travar o crescimento da China para que o governo norte-americano consiga ganhar tempo. A segunda possibilidade é que o governo norte-americano não quer que a China auxilie a Rússia no ataque que eles estão realizando em relação à Ucrânia. Até porque existe o emprego de inteligência artificial em vários aspectos, né? Mesmo que não seja diretamente inteligência artificial. Existem equipamentos eletrônicos que funcionam mesmo dentro de equipamentos analógicos, né? Por exemplo, você tem um carro que não é um carro elétrico e ele também não é um carro a injeção eletrônica. Mas muitas vezes ele pode ter algum sistema dentro do carro para analisar ou para fazer alguma coisa, né? Ou o próprio GPS que vem integrado no carro e aquilo precisa do chip, né? Então, em algum grau, isso pode atrapalhar de forma gigantesca os preços e a economia mundial. Então, não vou dizer que, por exemplo, a gente vai passar por uma crise igual a de dois anos atrás. Mas, podemos estar bem próximo disso. E depois de uma visita que aconteceu da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a China impôs aí um limite, inclusive, de exportação de galho e germânio. Então, ela também exporta esses metais. Inclusive, só para você ter ideia, germânio é mais raro que ouro no mundo. Só para você ter ideia de como que o negócio é. E, com isso, a gente vê que a gente não tem como medir as proporções dos impactos que iremos sofrer. Mas, de fato, alguma coisa está para acontecer no mundo muito grande. É um turbilhão de coisas acontecendo de forma simultânea. E a gente não sabe de onde que vem a próxima crise. Mas, digamos que estamos aí extremamente prontos para entrar em crise. Só falta a oportunidade certa e o mundo entra em uma nova crise. É senador, deputado, enfim, acho que é senador, né? Lá nos Estados Unidos falando que existe vida alienígena. É conflito da Rússia contra a Ucrânia. É toda hora notícia de doença nova. E, assim, o mundo realmente mudou, cara, depois do Covid. As coisas não eram assim. Não era toda hora uma crise avassaladora, um negócio gigantesco. Agora, parece que a todo momento isso está acontecendo. Realmente impressionante.